Oi, pessoal! Eu sou a Vânia, do canal Modelagem e Costura Objetiva, e tô aqui hoje pra dar dicas pra vocês sobre como fazer uma camisa, uma camisa feminina, a partir dos moldes bases que a gente disponibiliza gratuitamente pra vocês. Vou ensinar como que faz o trespasse e a mudança de pinça, a inclinação de pinça da camisa, tá bom? Então, antes de tudo, convido vocês pra curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, participar do nosso grupo. Vou deixar o link pra participar do nosso grupo na descrição do vídeo, tá? Tem muita coisa boa lá, tem essas bases que a gente disponibiliza, lá tem do tamanho 36 até o 48, por enquanto, tá bom? Então, vamos lá assistir o vídeo? Bom, pessoal, então eu tô aqui com as bases que são disponibilizadas pra vocês, né? Que depois que imprime e cola, fica desse jeito. Tá aqui a costa, frente, colarinho, gola americana e a gola do colarinho. Então, essa gola, esse colarinho já encaixa perfeitamente aqui com o trespasse, que nós vamos aprender agora. Agora, nas costas, a gente não precisa mexer em nada pra fazer uma camisa. Se você quiser uma camisa mais solta um pouquinho, você pode soltar um pouquinho na lateral dela aqui, porque o resto, o ombro, tudo aqui já encaixa perfeitamente. O lugar da pinça, tudo já tá certinho. Você vai, se quiser, soltar um pouquinho, solta um pouquinho na lateral, porque essa base é de uma roupa mais certa no corpo, tá? Então, nas costas, nós não vamos mexer. Deixei aqui só pra vocês verem. Aqui tá a linha de quadris, a gente vai ver o comprimento da blusa, vai mexer. No caso, só aqui pra baixo. Mas, pras costas, vocês podem deixar ela dessa forma mesmo. Não precisa mudar pra camisa. A manga é a mesma manga de vestido. Não vai mudar nada. Como eu expliquei no outro vídeo de mangas, você tem que passar uma costurinha na manga pra poder ela encaixar aqui, que ela fica uns dois centímetros mais, é, maior um pouquinho, tá? Dois centímetros maior. Então, tem que passar uma costurinha pra ela encaixar, que é o normal de uma manga. Então, costas, a gente não vai precisar mexer em nada. Quero explicar pra vocês sobre as golas, do jeito que vai pra vocês. As golas vão assim, ó. Tá? Ela vai só metadinha, porque a gente geralmente faz tudo só metadinha. Então, tá aqui, ó. É, tecido dobrado. Pra você fazer ela inteira, você vai vir no papel dobrado, como tá o meu aqui, ó. Porque eu acho que vocês cortarem ela aberta, fica mais fácil do que cortar fechada e corre menos risco de dar errado. Vocês veem, encosta ela bem aqui, ó. Bem aqui. Alfineta e... E risca. O colarinho também, pela mesma forma, ó. Olha, encosta ele bem certinho aqui, risca e corta. A gola também, encosta aqui e ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui está o colarinho, a gola e a gola americana pronta. Olha, depois que vocês fizerem, tá vendo, a gente faz a metadinha. Olha, essa gola americana, ela não tem trespasse. Ela é como se fosse de frente pra trás. É como se fosse uma... se for fazer uma camisa com zíper atrás. Então a gola se encaixa perfeitamente, tá? Nesse decote. A gola, o colarinho e... O colarinho encaixa com o trespasse e esse pique aqui é pra poder engaixar a golinha nele, tá? Essa parte é o trespasse, que é o que a gente vai aprender hoje. Então pra fazer uma camisa através daqui é muito fácil, porque já tá tudo praticamente pronto. Gola, o colarinho, as costas. Nós vamos ter que mexer na parte da frente pra poder fazer uma camisa mais simplesinha. Que no caso, nós vamos deixar essa aqui como se fosse com uma pinça. Nós vamos inclinar a pinça um pouquinho. Mas tem vários modelos. Você pode fazer com o recorte princesa, que eu ensinei num outro vídeo. Você pode fazer ela com um franzidinho aqui. Só que pra colocar o franzidinho aqui, do jeito que eu ensinei no outro modelo, você tem que colocar o trespasse separado. Porque como vai ter o franzido, não dá pra colocar o abutuamento aqui do jeito que eu vou ensinar hoje. Tem que ser um abutuamento separado. Mas dá pra você colocar com o franzidinho. Dá pra você fazer com o recorte aqui pra cima. Dá pra você fazer com prega. Vários modelos, tá? Eu vou ensinar hoje, fazer o trespasse e fazer o inclinamento da pinça. Porque quando você... Essa pinça nesse lugar aqui, é quando você vai fechar ela pra algum... Pra algum modelo que você for fazer. Você for fazer uma transferência. Quando você vai fazer essa pinça costurada mesmo, quando você vai costurar ela no tecido, ela precisa inclinar um pouquinho e afastar ela desse vértice. Porque ela fica muito em cima do peito, tá? Então é o que eu vou ensinar. Vocês já viram várias camisas com essa camisa ou vestido com essa pinça inclinada, mas não sabia como fazer. Vamos aprender hoje, tá? Então aqui eu copiei a base do jeitinho que eu já expliquei num outro vídeo. A base do jeitinho foi pra vocês. Marquei todas essas linhas que são importantes, que é a linha de cintura, linha de quadris e essa linha que é a linha de seio a seio, certo? E marquei as pinças com a canetinha também. Já refiz tudo. Então, eu tô com a minha base aqui prontinha, do jeito que eu já ensinei pra vocês fazerem. Aí eu vou pegar a minha régua. Eu vou medir com a fita pra vocês entenderem que geralmente eu faço tudo com a minha canetinha, com a minha régua, porque ela já tem as medidas. Mas pra facilitar pra vocês, eu vou marcar aqui, olha. Marcar um centímetro e meio, que é o trespasse. Considerando um obtuamento normal, que é um botão de camisa normal, tá? Então eu vou fazer um trespasse de um e meio. Olha, eu vou marcar. A gente vê o comprimento da camisa que a pessoa quer, né? E já coloco aqui. Então, trespasse de um e meio. Venho e marco. Esse trespasse, se eu coloco um e meio aqui e um e meio que vai do outro lado, ele vai dar os três centímetros. Porque, na verdade, depois a gente trespassa um sobre o outro três centímetros, tá? Então, aqui um e meio pra trespasse. Depois eu vou com três centímetros. Vou marcar três centímetros. Que é o que a gente vai dobrar pra dentro. Esse daqui a gente já tá fazendo a parte de acabamento, tá? O tecido aqui pra dentro. Três centímetros. Agora eu vou marcar dois e meio. Por que que eu marco dois e meio? Porque essa parte aqui vai dobrar pra dentro e depois vai dobrar de novo. Se eu colocar três, ela fica muito em cima, fica dando dobrinha. Eu não gosto muito de colocar três, eu gosto de colocar aqui dois e meio, tá? Dois e meio. Dois e meio. A hora que eu dobrar aqui, vocês vão entender pra que que é esse acabamento. Eu vejo que muita gente tem essa dúvida de como fazer trespasse de camisa. Às vezes a pessoa acha que tem que trespassar os três centímetros, que tem que aumentar os três centímetros. Não é. Se você aumentar os três centímetros, a frente vai ficar muito grande. Ela vai ficar bem maior do que as costas. Então, pronto. Agora nós vamos dobrar pra gente fazer as marcações, porque na hora da costura fica bem mais fácil, tá? Agora, então, eu vou cortar. Agora eu vou dobrar. Essa aqui é a parte que vai ficar pra dentro embutindo. Então, eu vou dobrar ela aqui. Aí, esse decote, a parte do decote, eu só faço depois que eu corto ali, depois que eu dobro, porque aí já vai dar o acabamento certinho aqui, tá? Acho que dobro pra dentro. Depois, a outra parte. Olha, já ficou exatamente como vai ficar o nosso botonamento, olha. Pronto. Agora, eu corto o decote. Os botões vão ficar aqui em cima, ó. Aqui é o meio da nossa blusa. Eu sempre recomendo, algumas pessoas estavam me perguntando o que fazer pra camisa não ficar, pra camisa feminina não ficar abrindo aqui no rumo do busto. Eu aconselho colocar um botão bem aqui. Na hora que a gente estiver fazendo a distribuição da medida dos botões, primeiro conferir a medida, né? Se não tá pequeno, porque uma das coisas é isso. A segunda coisa é olhar e colocar um botão aqui. Depois você vê a medida daqui pra cima, né? Vai colocando ele aqui, a medida que der certo, pra vocês colocarem daqui pra cima e daqui pra baixo, a mesma distância. Mas eu recomendo sempre colocar um aqui nesse rumo do busto. Os botões vão ficar aqui. A outra parte que vai estar com também um e meio de três passos vai vir e vai encaixar. Ela vai ficar, a outra parte dela vai encaixando bem aqui, ó. Tá? E os botões vão ficar aqui, ó. Casa e botões nessa linha que é o meio da roupa. Então vai encontrar meio com meio e vai dar certinho, tá? Depois disso, feito isso, eu vou vir e vou cortar o decote. Eu tenho uma outra modelagem de camisa mais solta, mas quando é uma blusa mais certinha, a gente pode fazer com essa modelagem aqui tranquila, tá? Ou então soltar um pouquinho, como eu já expliquei antes. Olha, então eu fiz o decote. Por que que eu faço depois que dobrei? Porque ele vai dar uma diferença. Olha só. Tá vendo? Então aqui eu vou marcar, que é o lugar que eu vou dobrar. Vou marcar aqui, dar um pique aqui e vou dar um pique aqui, que é os lugares que eu tenho que dobrar. Olha, os lugares que eu tenho que dobrar, tá? Eu vou dobrar aqui e depois dobrar pra dentro. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou explicar pra vocês primeiro. Se vocês quiserem fazer, que usa muito também, é um arredondadinho aqui, né? Você pode vir fazer, pode fazer a mão livre ou pode fazer com a curva. Pode fazer com a curva se quiser, tá? E eu não gosto de arredondar muito, não. Eu gosto dela menos arredondada. Mas isso daí é gosto de cada um, certo? Olha, então eu posso fazer essa arredondadinha aqui, vem morrendo ela bem suave. Então eu já vou cortar aqui também com o arredondado. A pinça de cintura pode fazer a pinça mesmo, se quiser. Ou se quiser afundar mais nas costas e tirar um pouquinho aqui, pode. Pra não colocar a pinça na frente, porque como é uma blusa mais solta, né? A camisa. Agora o inclinamento da pinça. Então tá pronto o nosso abotoamento. Olha, aqui eu vou vir e vou cortar aqui também. Marquei aqui. Marquei aqui. Então, recapitulando. Eu aumentei um e meio. Aqui é o meio da blusa, ó. Meio. Meio, onde que a gente colocou o molde aqui, certo? Meio. Eu aumentei um e meio do meio pra cá. Depois eu aumentei mais três centímetros. E depois eu aumentei mais dois centímetros e meio. Que é o que vai ficar dobrado pra dentro pra dar o acabamento, certo? Agora, pra fazer a pinça inclinada, o que que a gente vai fazer? Nós vamos primeiramente passar um traço do inclinamento que eu quero. Por quê? Porque eu posso querer fazer ela bem inclinada assim, quase na cintura. Menos um pouquinho, menos um pouquinho. Isso aí vai depender do jeito que você quer a inclinação da sua pinça. Eu vou preferir colocar ela mais ou menos aqui na metade, olha. Então, eu venho e passo, olha, vértice da pinça. Eu pego o vértice da pinça e o lugar que eu desejo transferir a pinça. Venho aqui e passo um risco. Depois que eu passo esse risco, eu vou marcar aqui dois centímetros e meio. Então, dois centímetros. Por quê? Eu não quero que a pinça chegue aqui. Porque aqui o vértice da pinça é o ponto mais alto do peito. Se eu vier com a pinça até aqui, ela vai ficar feia, vai ficar uma pinça aparecendo no peito. Então, eu vou marcar dois centímetros e meio pra baixo. E depois eu vou marcar, eu gosto de marcar com o papelzinho. Eu gosto de marcar com o papelzinho o tamanho da pinça pra eu transferir pra cá, tá? Posso marcar com a fita também, não tem problema. Mas como às vezes dá uma medida bem, às vezes dá milésimos, uma coisa assim, eu gosto de marcar aqui com o papelzinho. Eu venho e marco, olha. Venho, quer dizer que eu transferi a pinça daqui pra cá. Essa mesma medida que tava aqui, olha. Essa mesma medida que tava aqui, tá aqui. A minha pinça, eu estou transferindo ela daqui pra cá. Ela não vai resistir aqui mais. Já vou riscar pra não fazer confusão. E agora, esse aqui vai ser costurado. Mas, pra eu cortar, eu não posso vir e cortar desse jeito. Eu tenho que vir e dobrar da forma que ela vai ser costurada. Olha, olha o dente que deu aqui, ó. Se eu tivesse cortado na hora que eu fosse colocar no tecido, ela ia ficar desse jeito aqui, ó. Ia ficar aleijada. O que que eu faço? Eu venho e passo. Olha, eu vou começar daqui pra lá e ligar lá em cima, olha. Olha a diferença toda que deu aqui, ó. De passar com o vermelho. O vermelho destaca a massa. Olha. Aí eu posso cortar ou eu posso vir com a carretilha, marcar aqui embaixo. Olha. E corto de acordo com a carretilha, tá? Olha, o jeito que veio aqui, ó. Que marcou a carretilha. Eu vou preferir cortar dobrado, que eu acho que fica mais seguro. Ou seja, quando a gente for costurar, ele vai dar certinho. Olha. E eu vou marcar aqui o piquezinho, que é o lugar que eu vou costurar. Isso aqui é a marcação, tem que ir pronta pra gente. E na máquina a gente não tem que ficar medindo as coisas, colocando molde por cima também, né? Então isso aqui a gente pode marcar com lápis, ou com giz, ou finete, da forma que fica mais legal. Então, eu vou transferir a pinça pra cá. Vou marcar aqui pra vocês verem. Pronto. E tá pronta a nossa camisa. Só vou recortar aqui. É uma camisa simples, com pinça de bolsa, pinça de cintura, camisa básica. Tá? Se quiser colocar algum modelo nela, pode também. Então é isso. É só fechar a pinça e costurar. Se quiser deixar essa pinça aqui, só fazer os buraquinhos e marcar também. E já tá prontinha. Na hora que dobrar aqui, pra fazer o abutuamento, já vai encaixar o colarinho aqui certinho, tá bom? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que façam suas camisas. Gosto muito de ver os resultados, tá? Quem quiser postar as fotos pra eu ver. Eu fico muito feliz em ver os resultados de vocês. Convido novamente pra poder curtir o vídeo, se você tiver gostado. Também, se não tiver gostado, goste, que comente, que fale pra gente o que a gente precisa melhorar, tá? Participa do nosso grupo, o link tá abaixo na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.